Oi meninas, eu vou fazer agora um caldinho de feijão. Eu coloquei metade de uma cebola Eu bati aqui no mixer, ou pode ser no liquidificador, uma linguiça mais ou menos desse tamanho aqui defumada. Agora que eu não coloquei nada de óleo. Já tava queimando aqui, deixando a linguiça soltar uma gordurinha que ela tem já, sabe? Quando eu faço, eu não gosto de colocar mais nenhuma gordura. Deixa eu ver que aqui já ia queimando. Um veado de óleo, porque essa linguiça já vai soltando a gordura dela, sabe? Eu vou dar um pouquinho de fogo. Assim que eu faço meu caldinho de feijão pra janta. Vou refogar aqui e já volto pra mostrar pra vocês. Oi pessoal, então eu voltei aqui ó, peguei um copinho, uma canequinha de alumínio, vou colocar um pouquinho de água. pra dar aquela cozinhada na linguiça. E eu não coloquei nada de tempero, viu? Sal, nada disso. Essa linguiça defumada, ela já vem com sal, né? Se você quiser colocar sal, é a gosto, né? Mesmo porque também eu vou jogar aqui o feijão. Então o feijão tem os temperos. Tá salgado. Você vê que vai soltando, ó. Vou acrescentar mais um pouquinho de água. Vou pegar um pouco de coentro e salsinha aqui na minha geladeira. Eu cortei e congelei. Eu já volto aqui pra mostrar. Oi meninas, então. Voltei aqui ó, coloquei salsinha. Umas duas, três colheres. É a gosto também, quem não gosta não precisa colocar. Eu faço assim ó. Eu congelo, corto, lavo, congelo ela e deixo no freezer. Que aí não estraga tão rápido. Vou dar mais uma mexidinha. E agora eu só vou colocar o feijão que eu cozinhei e bati ele. Pode bater no mixer ou até mesmo no liquidificador. Eu quando não tinha mixer, eu fazia no liquidificador mesmo. E ele depois de batido, o caldo do feijão fica assim ó. Desce a grossura. Que veio junto com o copo. Não sei se dá pra vocês verem. Bati umas duas a três conchas de feijão. E ele fica assim ó. Caldo bem doce. Aí aqui, eu só coloco o caldo do feijão. Vou misturar aqui um pouquinho de água mais. Vou deixar o fogo baixo. Ó, o fogo tava alto. Agora eu vou deixar o fogo baixo. Vou colocar aquele restinho de água aqui nessa misturinha. Vou dar uma misturada. E é só água. Aumentei o fogo. Agora eu vou provar pra ver se tá bom de sal. Se precisar colocar mais sal ou algum tempero. Pode colocar pimenta. Pra mim já tá bom de sal. Nem preciso colocar porque tinha feijão. No feijão já tinha sal. E a linguiça já vem salgada. Agora eu vou deixar engrossar um pouquinho. Pra vocês verem. Vou colocar um pouquinho de pimenta só. E aqui tá a pimenta. Eu vou pegar aqui. Pra vocês verem a quantidade. Bem pouquinho mesmo. Porque meus filhos vão comer. Pimenta aqui de pimenta. Essa quantidade ó. Pode parecer pouca. Pimenta. E aqui sim. Aqui ó. Mas não precisa ser muita. Senão fica muito ardida. Ok. Agora já tá engrossando ó. disto. E aqui tá pronto o caldinho de feijão. Então faz aí, me marca, curte, compartilha É um caldinho bem simples, rápido e prático de ser feito, né? Quando tá um tempinho frio, é ótimo pra dar uma esquentada Tá bom? Beijinho, boa noite, fiquem com Deus